Secretaria de Estado de Igualidade prevê o orçamento Rio Limanulo Recintolo, na associação feita o potencial do município que o município prepara a eleição de suco de Nangné. Encontro entre o secretário de Estado de Igualidade e a associação feita o potencial de cada município que o município realiza acordo com a preparação da eleição de suco saímos o programa de prioridade para o ato de Ida Rua Nulo durante a governação da CIA. Secretaria de Estado de Igualdade, Elvina Souza de Carvalho, o governo aloca o orçamento para cada associação feita o potencial do município com o montante do dólares americano Rio Limanulo que prepara o feito potencial para a eleição de suco de Nangné. Fundo cada município 5,6 mil e de Nangné. 4,5 mil e de Nangné para o de Fobacira, a atividade de preparação e a atividade de formação para o feito potencial. O montante geral é 53 mil. Não é o Fobacira, não é o fundo de transferência. Presidente da Associação Feto Município Lautem, Maria Lísia de Fátima, informa, apoio fundos, o secretário de Estado de Igualdade, o apoio feito potencial, a torre força no capacita feto, NUNE, bele, compete e a eleição liderança suco no aldeia. Liderança Associação Feto Municipal declara, ou RASNE, feto potencial para que o município pronto ato candidata-an ou de compete e a eleição suco. Fora no infalicata, com posição positiva, e o mafo com o Parlamento Nacional, mas mesa do Parlamento Nacional, a nesta presidente, no vice-presidente, secretária mesa, liderado, se feto. Timóteo Guzmão, Zerónimo Mauno, Ertatele.